A chegada de combustíveis em alguns postos de Rolândia provocou um verdadeiro corre-corre de motoristas e motociclistas em busca de gasolina, álcool e também diesel na última quarta-feira. As filas se formaram e o trânsito chegou a ficar lento em alguns pontos próximos a estes postos que tinham combustível. Inclusive, na última quinta-feira, feriado, a fila também foi grande. Voltando à normalidade, por enquanto, porque em alguns postos de combustíveis, as filas continuam de motoristas aguardando a espera de abastecer o seu carro, seja com álcool, diesel e também gasolina. Aqui neste posto localizado às margens da PR-369, a gente percebe uma fila extensa de pessoas aguardando o momento exato para abastecer. Esta fila deve ser minimizada nos próximos dias, quando de fato a situação de abastecimento estará normalizada. O pessoal ouve conversas e aí já corre imposto a abastecer, para se prevenir, né? Não sei a certeza se vai acontecer ou não, mas o boato é esse, né? Que vai parar de novo. Então, essa fila deveria ter acabado já, né? Voltou a fila por causa desse problema. Você acredita, então, que com essas informações ainda percorrendo nas redes sociais, é o que faz as filas aumentarem ou não cessarem? Exato. Infelizmente. Mas, por enquanto, aqui tem combustível para abastecer o carro? Não, álcool não tem mais. Álcool está no fim, a base também parece que avisou que não tem mais álcool, né? Eu só estou com a gasolina comum aditivada e um pouquinho de diesel. Então, por enquanto, vai contar a gota. Por enquanto. Muitos desses consumidores estão afirmando que estão aqui para colocar combustível apenas para manter a sua necessidade. De trabalho e locomoção, é claro. Mas, mesmo com muitas informações veiculando nas redes sociais de que no próximo domingo uma nova greve pode surgir, eles garantem que não estão abastecendo por precaução quanto a esse sentido. Não, amei hoje, não vai acabar mais não, né? É. Tá bom. Então, o que você achou desses dias de paralisação, prejudicando até a questão do abastecimento? Ah, por um lado, ajudou, né? Abaixou um pouco, vai abaixar um pouco, né? Mas, tá bom. É, brasileiro... Não precisa encher o tanque, tá? Não, não. Semana que vem, segunda-feira. Não. Não. Demorou, né? Demorado. Demorado. Mas o senhor acha que agora vai normalizar tudo? Eu acho que não. Você acha que ainda vai ter paralisação? Semana que vem, os caras falaram que vai parar de novo, né? Então, o senhor veio abastecer aqui já pensando nisso? É. É isso, né? Não, é... Chegou a vez, né? Que bom, né? Mas, é... Vamos colocar aquilo que o bolso pede, né? Que o bolso tá deixando colocar. Mas, graças a Deus, tá dando certo. Com paciência, as coisas estão se resolvendo aí. Eu creio que... Vamos colocar as coisas no eixo aí com calma, né? Tem que ter calma, porque a fila tá grande. Mas vai dar certo, tá dando certo. E a questão dos preços aí, alterou alguma coisa? Olha, não percebi muita diferença, não, viu? Na verdade, assim, eu passei em dois postos. Um só tinha álcool, né? O etanol e aqui que eu encontrei a gasolina. O preço tá normal. Até aqui, tá normal. Agora vai abastecer porque tá com medo de parar de novo ou não? Não, não. Na verdade, é necessidade mesmo. Parando ou não, nós vamos ter que abastecer. Então, aproveitar a ocasião que deu certo.